Olha a galinhada aí, um galo índio gigante. Ali na frente duas vacas com bezerro novo. Nossa, a galinha da mamãe está comendo rápido. Esse daí, olha, o menininho está comendo rápido, não está? Está. Essas galinhas estão bem espantadas, né? Pelo menos comigo. E comigo? Com você eu acho que não.